Revisão da vida toda pode dobrar, é isso mesmo, dobrar, multiplicar por dois, aumento de 100% os benefícios do INSS, deixa eu explicar de novo. Aquela revisão da vida toda que a gente sempre tem falado, que vai pro STF, que volta, que vai, que volta, aquela novela toda, pode até dobrar o valor que você recebe de aposentadoria. Eu vou te falar o porquê, em que pé que tá essa tal de revisão da vida toda e trazer as últimas atualizações pra você sobre esse assunto, sobre esse tema, essa quase uma novela entre o INSS, o STF e a gente, população brasileira, aposentados, pensionistas do INSS, que tanto precisam se aposentar, que tanto merecem receber de volta aquilo que eles pagaram. Lembrando, gente, que aposentadoria não é ajuda, que aposentadoria não é assistência social, não é benefício. É um valor que nós, contribuintes, pagadores de impostos, pagamos a previdência todos os meses da nossa vida, da nossa vida produtiva, do nosso tempo de trabalho e depois, na hora de receber um pouquinho daquilo que nós pagamos, essa miséria toda, essa dificuldade, essa quase humilhação que os aposentados precisam de passar pra receber. Deixa aqui nos comentários o que você acha que a aposentadoria no Brasil, se a aposentadoria no Brasil é justa ou é injusta, manda aqui pra eu saber qual a sua opinião. Então, vamos lá, em uma medida que promete redefinir o setor previdenciário, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma mudança revolucionária conhecida como uma revisão da vida toda. Essa decisão que entrou em vigor em março de 2024, permite que todas as contribuições feitas ao INSS durante a vida laboral ou a vida de trabalho do trabalhador sejam contabilizadas para o cálculo da aposentadoria. Anteriormente, apenas os salários contribuídos até junho de 1994 eram considerados. Agora, muitos brasileiros que começaram a contribuir para o INSS antes de 1999 poderão ver uma elevação significativa nos valores das suas aposentadorias. Essa notícia representa uma grande vitória para muitos trabalhadores que decidiram e dedicaram anos de serviço sem o devido reconhecimento nas contas de seus benefícios futuros. Então, isso é o que é a revisão da vida toda. E o que significa a revisão da vida toda? Qual é o seu impacto? A revisão da vida toda, então, é uma alteração legal que reformula a maneira com que as aposentadorias serão calculadas no Brasil, incorporando todas as contribuições previdenciárias realizadas ao longo da vida do trabalhador. Isso substitui aquele modelo antigo que limitava a consideração dos salários ao período pós-1994, julho de 1994, corrigindo assim uma antiga injustiça com a que eles se contribuíram intensamente nos anos anteriores. O que acontece? Junho de 1994, para quem é mais antigo? Sabe que foi o mesmo ano que foi implementado o Plano Real aqui no Brasil. Com a implementação do Plano Real, na hora de se aposentar, depois disso, só se considerava os valores pagos após julho de 1994. Aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito antes disso, ou aquelas pessoas que fizeram as suas maiores contribuições antes de 1994, acabaram saindo prejudicados, porque depois de 1994 eles contribuíram menos, e aí o INSS levou em consideração só o tempo em que eles contribuíram menos. Nada mais óbvio e nada mais justo do que levar em consideração toda a vida de trabalho, e é isso que o STF entendeu até dezembro de 2022. Com a troca do governo, coincidência ou não, o STF mudou o entendimento e acabou trazendo grandes barreiras à revisão da vida toda. Eu estou com a notícia aqui, deixa eu ver se eles vão falar sobre a atuação ou sobre o atual momento da revisão da vida toda. Se não falar, eu vou trazer com um acréscimo aqui para vocês. Vamos seguir aqui, ó. Quem vai se beneficiar com a nova regra da revisão da vida toda? Lembrando, gente, que é benefício pedir a revisão da vida toda apenas aquelas pessoas que trabalharam antes de 1994, e que as suas contribuições maiores, mais pesadas e significativas tenham sido antes de 1994. É muito importante, antes de pedir a revisão da vida toda, que você contrate um advogado previdenciário de confiança em da sua casa, da sua família, para que eles possam averiguar para você, fazer os cálculos necessários para saber se para você, no caso, é interessante a revisão da vida toda. Algumas pessoas pediram essa revisão e começaram a receber menos, né? Por incrível que pareça, começaram a receber menos porque não foi planejado, não pediu uma orientação. Então, antes de pedir, de fato, a revisão da vida toda, entre em contato com o advogado para que ele possa verificar para você se, no seu caso, é interessante ou não é interessante. Você já pediu a revisão da vida toda? Já ganhou na justiça a sua revisão? Então, conta aqui para mim nos comentários qual a sua experiência na justiça, qual a revisão da vida toda. Olha, quem então vai se beneficiar com essa revisão? A decisão do STF é especialmente vantajosa para os segurados com longo tempo de contribuição ou que contribuíram mais tempo ou que contribuiu mais valores antes de 1994. Se esse não é o seu caso, é importante que você nem peça a sua revisão da vida toda ou então que peça um advogado para dar uma analisada para você, tá? Quais são os impactos que essa nova regulamentação da revisão da vida toda traz? Apesar de promissora, a introdução do tema, né? No cálculo das aposentadorias pode gerar desafios iniciais, visto que o sistema previdenciário precisa se adaptar a essas mudanças e isso pode gerar várias dúvidas e incertezas. Aí o conselho da notícia que eu trago aqui para vocês é o mesmo que eu já dei. Você procura um especialista em previdência para compreender melhor a sua mudança, tá? Como se preparar para as mudanças na revisão da vida toda? O planejamento é essencial para quem está no processo de transição para a aposentadoria. É crucial revisar o histórico contributivo e, se necessário, procurar um aconselhamento de um advogado especialista no direito previdenciário. Além disso, manter-se atualizado com informações relacionadas ao sistema de aposentadoria vai te ajudar a maximizar os benefícios quando for a hora de se aposentar. Então, gente, é o seguinte, existe essa possibilidade de ter essa revisão da vida toda. É importante que você contrate um advogado previdencialista para que eles mostrem para você, para que eles façam cálculo para você, para você saber se, de fato, é interessante para você ou não pedir essa revisão da vida toda. Mas, gente, mas, o que eu te peço, o que eu te falo é o seguinte, procura um advogado. Por quê? Além de te orientar para te falar, te mostrar se no seu caso vale a pena ou não, ele vai saber te instruir sobre em que pé está essa revisão da vida toda. Por quê? O STF, em 2022, aprovou, ok, trocou o governo, o STF mudou o entendimento. Aí, eles vão tentando articular ali uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa, até que ninguém sabe em que pé, na verdade, que está, porque está sempre julgando, julgando, julgando. E a gente sabe que o STF está bem alinhado aí com o governo, e o governo não quer, gente, tirar dinheiro dele para pagar para aposentado nem para pensionista. Essa é a verdade, dou a quem doer. Então, procure um advogado, eles vão te orientar. Mas, o negócio é o seguinte, de acordo com o que eu pesquisei, de acordo com o que a gente tem visto de notícias, você, caso seja contemplado, seja interessante para você a revisão da vida toda, você pode até dobrar o valor da sua aposentadoria, tá? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho